O Senhor pelejará por vós, eu quero informar você o seguinte, antes da luta, antes da adversidade, antes da batalha, Deus já está com você, quando você chega no versículo 14 de Êxodo, o Senhor pelejará por vós, você volta um pouquinho no versículo 8, quando Israel sai do Egito, diz assim, Israel saiu do Egito com alta mão, Deus já estava com Israel, antes do confronto, antes da perseguição de faraó, antes deles estarem numa situação de adversidade, Deus já estava com eles, antes das lutas de Davi, Deus já estava com ele, antes da luta de Josafá, Deus já estava com ele, e com você e comigo, Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tenha certeza que antes da luta, da tribulação, da adversidade, do dia mau, Deus já está com você. Amém.